Oi crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Então tá bom, com a tia também, graças a Deus. Vamos fazer a nossa oração de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Então, obrigado Deus pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais. Amém! Uma boa aula e uma boa tarde! Meus lindos, ontem foi dia 14. O que vem depois de 14? 14, 15, 15 de junho, 15 de junho, isso mesmo, 15 de junho de 2021, isso. E ontem foi segunda-feira, hoje é? É terça-feira, isso mesmo, terça-feira, 15 de junho de 2021. E o tempo está no ensolarado, a tia ia falar dublado, ensolarado, né? Tem nuvens, mas tem bastante sol, sol bem quentinho, não é verdade? Isso mesmo, agora a chamadinha. Hoje está em casa o Bernardo. Oi, Bê! Tudo bem? Ah, a tia também. Ontem foi aniversário do Miguel, né? Seu irmãozinho, ele fez um aninho. Manda um beijinho para ele, ó! Beijinho, Miguel! Parabéns, viu? Feliz aniversário! Dá um beijinho nele aí, tá, Bê? Muito bem, gatinho! Hoje nós vamos fazer uma aulinha de inglês. Então você vai pegar para a tia Honar a sua apostila, tá? Apostila de inglês. Na verdade, é toda sexta-feira a nossa aulinha. Mas a tia vai dar hoje, porque sexta-feira passada a tia não deu, porque quase não tinha aluno aqui na escola. Aí a tia não quis dar inglês só com duas crianças. Então por isso que a tia Honar vai dar hoje, tá? A nossa aulinha aqui era para ter sido sexta. Tá bom, meu amor? Você vai pegar na página 15. Olha só. E nós vamos aprender um pouquinho, Bê, sobre essas comidas. Olha, food, comida. Olha que delícia, food, comidas. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender como que se fala sanduíche. Você gosta de sanduíche? Macarrão, espaguete, você gosta? Vamos ver como que se fala essas palavrinhas em inglês? Olha só, meu gatinho. A primeira palavrinha que nós temos aqui, olha só. É o sanduíche. Sanduíche em inglês é sanduíche. Vamos falar, gatinho? Sanduíche. Repete aí em casa. Sanduíche. Espaguete. Agora, o espaguete. 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 Repete aí, gatinha. Espaguete. Espaguete. E isso é o macarrão. O espaguete. 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 A pizza. A pizza é pizza mesmo. Olha que fácil. Pizza. Pizza. Muito fácil a pizza. E o sorvete é o ice cream. Ice cream. Ice cream. Olha só. Vamos de novo. Sanduíche. 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 Espaguete. 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 Pizza. 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 Ice cream. Ice cream. Ice cream. Vamos de novo. Sanduíche. 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 Espaguete. 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 Pizza, 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 ice cream, ice cream, ice cream. Muito bem, gatinho. Agora vamos ver se você conseguiu memorizar um pouquinho com a Tia Anara. Como que fala sanduíche em inglês? Sanduíche, sanduíche, sanduíche. Isso! É bem parecido, né? Sanduíche com sanduíche. E pizza. Esse é fácil, bebê. Pizza, 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 né? É pizza, pizza. E sorvete? Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Isso! E agora o pacarrão espaguete. Espaguete, espaguete, espaguete. Isso! Agora fala para a Tia. Macarrão? Hum, isso aí, espaguete. Sanduíche? Isso, sanduíche. E sorvete? Ice cream. Pizza. Ah, esse é muito fácil. Pizza. Aí, gatinho. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a página 15 da nossa apostila. Você vai lá no material de apoio e vai destacar para a Tia Anara essas comidinhas, esses foods. Deliciosos, né? Está lá no material de apoio, lá no final da apostila. Tá? A Tia já destacou o meu. Então, está lá para o final da apostila, lá. Lá atrás. Então, você vai destacar essas comidas, os foods. Comida é food, né? Você vai imaginar, né? O que a criança número 1 queria comer? O que a criança número 2 queria comer? O que a criança 3 queria comer? E a 4? O que será que ela está com vontade de comer? Você que vai decidir, tá? E aí, você vai colar nos espaços. A Tia Anara colou assim. O meu número 1, a tia quis dar para ele um espaguete. É, eu achei que ele quer comer o macarrão. Um espaguete. A número 2, ela está com cara de quem quer um sanduíche. É, um sanduíche. A 3, eu acho que ela quer uma pizza. E o 4, eu acho que ele quer um ice cream. E a tia colou assim. Mas você pode colar do seu jeitinho, tá? Você que vai escolher o que cada criança quer comer. Então, pode colar do jeito que você quiser aqui embaixo. Tá bom? Então, destacar e colar. Destacar com cuidado para não estragar as figuras, né? E depois colar aqui. Certo, Bé? Muito bem, gatinho. Aí, depois que você destacar e depois que você colar bonitinho as suas comidinhas, você vai virar para a página 16. Olha aqui. E a tia vai explicar para você o que você vai fazer agora, tá? Então, você vai pegar uma canetinha da cor que você quiser. A tia veio beber uma aguinha, né? A tia fala, fala, fala. Muito bem. O que você acha, Bé? O que a gente usa para fazer uma pizza? O que a gente usa? A massa. Isso aí. Então, você vai ligar a pizza na massa. Olha aqui. A pizza na massa. E para fazer esse delicioso sanduíche, o que nós vamos usar? A maionese. A maionese. Liga na maionese. Nós vamos usar pão. Liga no pão. E nós vamos usar alface. Liga na alface. Então, o pão ligou três coisas, né? A maionese, o pão e a alface. E agora? O que você usa para fazer o sorvete? O ice cream. O que nós vamos usar? Morangos. Então, nós vamos ligar o sorvete no morango. Isso aí. Então, olha só como que ficou. B. A pizza na massa. O sanduíche no pão, na maionese e na alface. E o morango no ice cream. Certo? Então, ficou assim, gatinho? Veja se você ligou direitinho. Muito bem. Agora, nós vamos para 17. Para essa página. Olha aqui. 17. O que você vai fazer? Na página 17B, você vai procurar aí na sua casa, nas revistas, né? As comidas que a Tia Anara ensinou hoje. Então, você pode procurar aí nas revistas ou pode imprimir aí no computador. E você vai colar em cada prato uma comida que a Tia ensinou hoje. Então, você vai procurar pizza, ice cream, sanduíche e espaguete. E aí, você vai colar no prato de cada criança. Pode repetir, que às vezes você acha dois ice cream, duas pizzas ou quatro pizzas. Não importa, tá? Tem que ser essas comidas, essas foods, certo? Então, você tem que procurar aí nas revistas. Ou imprimir, né? A mamãe coloca lá no computador a imagem e você vai recortar e colar aqui. Tá bom? Então, mas só que não pode ser qualquer comida. Tem que ser essas quatro que a Tia Anara ensinou hoje. Ice cream, que é o sorvete. A pizza, que é a pizza. O espaguete, que é o espaguete. E o sandwich, que é o sanduíche. Entendeu? Então, agora você vai procurar, tá? Só que a Tia já vai explicar a próxima página pra você. Então, deixa essa aí um pouquinho aí, pra você fazer daqui a pouquinho, tá? Porque essa aí demora mais, né? As crianças demoraram mais pra achar. Então, nós vamos para 18. Olha só. A Tia vai explicar pra você, gatinho. Você vai desenhar e colorir uma comida. Mas tem que ser uma das comidas abaixo. Então, o que você acha que essa menina aí tá com vontade de comer, ó? Ela tá pensando numa comida. A tia acha que ela está com vontade de comer, ó? Um ice cream. Hum, eu acho que ela quer um ice cream. Então, ó. A tia desenhou um ice cream bem grande, tá vendo? E você, Bê? O que você acha que ela quer comer? Um espagueti? Um ice cream? Uma pizza? Ou um sanduíche? O que você acha que ela quer? Um sanduíche? Macarrão? Sorvete? Ou pizza? Hum, o que será que ela quer comer? Então, você vai desenhar nesse balão aí que ela está pensando. Desenhar e colorir. Mas, é igual eu falei com as crianças aqui hoje. Procura fazer um desenho grande, né? Porque às vezes tem criança que faz assim, ó. Colocou de mosquito. Desce, tamaninho. Nem dá pra tia Anara enxergar o que desenhou, né? Então, faz um desenho maior, né? Porque aí dá pra colorir, pra ficar bonito, ó. Tipo assim que a tia Anara fez. O que que a tia fez? Bê, como chama isso aqui em inglês? Ice cream. Muito bem. A tia fez um ice cream. Mas você pode fazer a pizza, você pode fazer o espagueti ou o sanduíche. Certo? Aí, depois que você desenhar e colorir, aí você vai virar para a dezenove. Olha só. A dezenove está pedindo pra você achar cinco diferenças. O que que tem na imagem A que está faltando na imagem B? O que será? Tem cinco coisas aí que está faltando. Vou dar um tempinho aqui pra você procurar. Vamos lá, gatinho. Procura aí pro tia Anara. Cinco coisas que está faltando. Enquanto isso, a tia toma uma aguinha. E aí? Será que você já achou? Vou dar mais um tempinho pra você. Pra tia não falar antes de você, né? Antes de você achar. E aí? Será que você já achou, gatinho? Olha bem. Olha assim, ó. O que que está faltando aí, ó. Olha a imagem A. Olha a imagem B. Tem algumas coisas faltando nessa mesa. Algumas coisas diferentes. De outra cor. O que será? Olha direitinho. Você consegue. E vê se achou cinco. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco diferenças. Tia Anara pode falar? Já achou? Então, vamos lá. Nós vamos fazer um X de canetinha, tá? Olha bem aí. O que que você achou? Fala pra tia Anara. Pode falar. O que que você achou? Hum. Eu acho que você acertou. Vamos ver se você acertou? A menininha está segurando uma faca na primeira imagem, não está? Na outra ela não está. Faz um X, então, na faca. Na mão da menininha. Um erro. Um X na faca. Um erro. Depois. A pizza do menino está faltando um tomate. Olha lá. Né? Dois erros. Está faltando um tomate na pizza. Dois erros. O menininho que está comendo o sanduíche, está faltando um pires. O pratinho. Nem é pires, é o prato, né? Três erros. Está faltando o prato. E ele também está com uma blusa diferente. Um é vermelho, a outra está roxa. Quatro erros. Agora, sabe qual é o último erro? O ice cream. A menininha está tomando e na outra a taça está vazia. Ó. Cinco erros. Então, olha lá onde você vai fazer o X. Na mão da menina. Aqui, ó. Aqui tem a faca que não tem. O menininho aqui, ó. Aqui está de blusa roxa, aqui está de vermelho. Dois erros. Aqui tem um prato. Aqui, ó. Não tem o prato. Aqui tem o tomate na pizza. Aqui não tem o tomate. E aqui tem o ice cream. E aqui não tem o ice cream. Está vendo? Cinco erros. Cinco diferenças. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco erros. Viu aí? Muito bem, gatinho. Por hoje de inglês foi só. Pode fechar a sua apostila. Nós aprendemos isso na nossa aula de inglês hoje. Os quatro tipos de foods. Quatro tipos de comida. Olha lá. O sandwich. Sandwich. De novo. Sandwich. Sandwich. Depois nós aprendemos a pizza. Vamos lá? Pizza. 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 Depois nós aprendemos o ice cream. Ice cream. Ice cream. E aprendemos também o espaguete. 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 Viu só, gatinho? Muito bem. Ah, espero que você tenha aprendido essas quatro palavrinhas aí hoje no inglês. Tá? Muito bem. Aí depois, amorzinho, você vai pegar para a tia Onara essa folhinha aqui, olha. Que a tia mandou aí pelo papai. Essa folhinha. Você vai colocar o seu nominho lá no alto e vai colocar para a tia Onara a data. Então, vamos lá? A data de hoje, Bê, ficou assim, ó. Quinze. Deixa eu arrumar aqui. A data ficou quinze de junho de dois mil e vinte e um. Então, olha lá. Quinze de junho de dois mil e vinte e um. Nessa folha. Coloquem o nominho seu aqui em cima. Muito bem. Agora, presta bem atenção. Tá escrito assim, ó. Coloquem nos quadradinhos o número correspondente ao lugar que cada um desses vegetais costuma ser cultivado. Então, a tia Onara tem falado com as crianças sobre as partes das plantas, né? Nós, inclusive, plantamos um feijão para a gente aprender o que é caule, o que é raiz, o que é folha, o que é fruto, o que é as flores, né? E a tia Tia falou também, lá na apostila, sobre os locais que as plantas são plantadas, são cultivadas, os vegetais. Então, quando são flores, elas são plantadas no jardim. Então, como que chama o local que é plantado as flores? Quando a gente fala horta, é onde a gente fala horta, é onde tem as verduras e os legumes. Onde são plantadas as verduras, que são as folhas, né? Folhas de comer, né? A alface, o brócolis, a rúcula, a couve, a couve-flor, o repolho, né? E isso são verduras. E quando a tia fala legumes, é a batata, a cenoura, o chuchu, o pepino, a abobrinha, a abóbora. São legumes, né? Isso mesmo. E eles são plantados na horta. Então, quando a gente fala assim, ó, que horta linda! É porque lá está cheinho de verduras e legumes. Lá que a gente planta. E temos também o local que chama pomar. O pomar é onde ficam as frutas. Então, é lá que é plantado a laranja, a banana, a uva, a jabuticaba, o abacaxi, né? A maçã. Lá no pomar é onde ficam as frutas. E tem também um local que chama plantação. Que é onde fica o arroz, a plantação de arroz, de café, de soja, de algodão, de milho, de cana-de-açúcar. É a plantação. Então, tem quatro locais. Pomar, frutas. Horta, verduras e legumes. Jardim, as flores. E a plantação, os outros vegetais. Arroz, feijão, soja, milho, trigo, né? Muito bem. Agora, nós vamos numerar de acordo com o que está em cima. Aqui na uva, ó, você vai colocar o número quatro. Porque o quatro está escrito pomar. Então, você vai colocar o quatro. Porque ela fica no pomar. Quatro. A salsinha, ela é o número dois. Porque ela é da horta. Então, é o dois. Horta. A flor, o cravo, é no um. No jardim. Um. Jardim. O pêssego, que é outra fruta, é a quatro. Olha lá. Pêssego. Quatro. Que é uma fruta. Ela fica no pomar, tá? A margarida é uma flor. E ela fica no um. No jardim. A soja é a três, né? É aqui, ó. A soja, três. Ela fica na plantação. Três. A alface é a dois. Ela fica na horta. Número dois. E por último, o milho. Que é o três. Que é na plantação. Então, olha lá como ficou o B. Ficou assim, ó. Quatro. Dois. Um. Quatro. Um. Três. Dois. E três. Certo? Então, ficou assim, ó. Vê se você fez certo. Esse, a tia nem pediu para a criança colorir, não. Porque está tudo escuro, né? Saiu um pouco, chorocado forte. Então, não precisa colorir. Tá bom? Só numerar. Certo? Então, esse está pronto. Esse está ok. E por último, a tia deu essa folhinha aqui hoje, ó. Pega essa para a tia, né, Bê? E o mês de junho tem festa junina. Viva o arraia. Complete, olha as figuras e complete. X com as gravuras juninas. E bolinha com as que não são juninas. Bandeirinha, Bê. Faz parte de festa junina? Sim, faz parte. Festa junina que tem quadrilha, bandeirinha, fogueira. Os meninos colocam camisa xadrez, chapéu, faz barbinha, não é? É bem legal a festa junina. A gente tem pipoca, algodão doce, cachorro quente, milho. Tem amendoim, né? Tudo gostoso na festa junina. Bolo de fubá, muito bom. Canjica, canjica doce, canjiquinha. Ah, é tudo gostoso. Caldinho de feijão. Tudo tem na festa junina, né? E para enfeitar tem muita bandeirinha, tem balão, né? Fica tudo lindo, colorido. E aí nós temos algumas coisas. Bandeirinha faz parte? Sim, faz parte. Então você vai colocar o X aqui, olha. O X na bandeirinha. Balão faz parte? Sim, balão, né? Não pode soltar balão, mas faz parte da festa junina. Olha lá. A gente faz de papel, né? Só te faz de conta. O milho faz parte? Sim, é uma comida típica da festa junina. O milho faz parte da festa junina. Não, o relógio não faz parte. Então você vai fazer? Bolinha. Bule faz parte? Não, então você vai fazer? Bolinha. E mochila faz parte? Não, então você vai fazer? Bolinha. Olha lá. Como que tá ficando? X, X, X. Bolinha, bolinha, bolinha. Ficou assim. Agora, gatinho, você vai colorir tudinho pra tia Nara. Todas as figuras. Bem lindo e bem caprichado. Certo? Então hoje o que você tem pra fazer agora? Colorir essa folha, bem bonita, bem caprichada. E fazer aquela de inglês que tem que procurar as foods, né? As comidas, o sandwich, o espaguete, a pizza e o ice cream. E colar ela no pratinhos, né? Isso aí que você vai fazer agora pra tia Nara, meu gatinho. Então por hoje foi isso, meu lindo. Um beijo pra você. A tia tá com saudade. Se continue assim, caprichando em tudo que você faz, viu? Você tá de parabéns. Um beijinho. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.